Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares ENEM e Concursos Públicos. Mais uma questão da Banca SEBRASP, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, videoaulas para concurso da Petrobras. As inscrições para o concurso 2023 já foram encerradas. As provas estão marcadas para o dia 30 de abril de 2023. Portanto, continuem acessando o meu canal e assistam as videoaulas da Banca SEBRASP para que vocês conheçam o perfil das questões de matemática e de raciocínio lógico. São aquelas questões do tipo certo ou errado. Então, vamos para os comentários de mais uma questão que foi proposta em um dos concursos da Petrobras em anos anteriores. Vejam, para apresentear o chefe de departamento de uma empresa por ocasião de seu aniversário, os empregados desse departamento pesquisaram e decidiram comprar um televisor de R$ 480,00, que seriam divididos igualmente entre todos. No momento da cotização, cinco desses empregados argumentaram que se encontravam em dificuldades financeiras e que poderiam pagar apenas a metade da cota inicial. Dessa forma, coube a cada um dos empregados mais R$ 8,00, além da cota inicial. Com referência à situação hipotética apresentada e representando por X a quantidade de empregado desse departamento, julguem os itens próximos. Essa questão é uma questão bem recorrente em concursos públicos, uma vez que a resolução vai cair em uma equação do segundo grau. Então, vamos lá. Nós temos aqui três itens. Primeiro, a relação entre X e o valor do televisor pode ser expressa pela seguinte equação. Então, a banca já colocou a equação 480 igual a 480 dividido por 2X mais 8 vezes X menos 5 mais 1.200 dividido por X. A questão seguinte, considere que a relação entre X e o valor do televisor possa ser descrita com uma equação do segundo grau da forma AX quadrado mais BX mais C, em que A, B e C são constantes reais e A é menor que zero. Então, observe. Ele já está citando que o coeficiente A dessa equação do segundo grau desenvolvida é menor do que zero. Nesse caso, o ponto máximo da função F de X igual a AX quadrado mais BX mais C será atingido quando X for igual a 5 meios. Então, observe. Antes de comentar a equação da questão 25, eu vou comentar a questão 26. Uma vez que, resolvendo o item 26, praticamente eu já respondo este item 25. uma vez que nós vamos obter a função do segundo grau, ou a equação do segundo grau. Então, vamos lá. A cota inicial, se nós tivéssemos tudo tranquilo, seria os 480 reais dividido por X, onde X representa o número de funcionários. Só que o exercício está dizendo no enunciado que 5 desses X empregados não podem pagar a cota integral. Eles podem pagar a metade. Então, a pergunta é... Essa sentença é verdadeira? E depois nós temos que achar o ponto de máximo, ou seja, o X do vértice. O valor do X para que o valor seja máximo. Então, vejam. Já montei a equação aqui. Agora vou explicar. Os 480 reais é o valor do televisor. Esta primeira parcela aqui é o valor que os demais pagarão. 480 dividido por X, mais 8, porque 5 deles não vão poder pagar a cota inicial. Então, fica 480 dividido por X, mais 8, igual a... Igual não, vezes X menos 5. Cada um dos 5 pagarão a metade. Então, como a cota inicial é 480 dividido por X, eu vou dividir por 2. É a metade que eles vão pagar. E quantos pagarão? 5. Se vocês observarem esta equação aqui, praticamente já responde a primeira. Vejam o denominador aqui do 480. Aqui é 2, aqui é 2X. Então, este item 25 está errado. Depois a gente vai indicar. Vamos, primeiramente, desenvolver esta equação. Vejam. Nós temos que fazer uma distributiva aqui e efetuar esta parcela. Então, nós temos o seguinte. Se eu distribuir este X menos 5, eu tenho 480 igual... 480 dividido por X, vezes X menos 5. Então, vai ficar 480 multiplicado por X menos 5, dividido por X, mais 8 vezes X menos 5. Como nós temos aqui, divisão de fração, vai ser esta fração 480 dividido por X, multiplicado pelo inverso de 2, que é 1 meio, vezes a quantidade de funcionários que pagarão a metade. Vamos melhorar a equação. Então, temos 400 dividido por 2, dá 240. E aqui vamos distribuir aqui. Então, nós temos 480 igual... 480 vezes X, dividido por X. Eu vou separar já em duas parcelas. 480 vezes menos 5, dá menos 2.400, dividido por X, mais... Distribuindo o X, vezes 8, dá 8X, menos 5 vezes 8, dá menos 40. E multiplicando 200 vezes... Aliás, desculpa. 240 vezes 5, 1.200 dividido por X. Como nós temos uma equação fracionária, ou seja, com o denominador X, onde X representa a quantidade de funcionários. Portanto, o X é diferente de zero, eu posso tirar o mínimo múltiplo comum dessas parcelas. O mínimo é 5. Então, fica assim. Desculpa, o mínimo é X. Dividido por 1, multiplica por 480, dá 480X. Aqui vai ficar 480X, porque o denominador já é X, menos 2.400. O denominador aqui é 1, multiplica por 8X, dá 8X quadrado, menos 40X, mais 1.200, tudo dividido por X. Como nós temos uma equação com o denominador comum, posso simplificar, corta a corta. Então, nós temos o quê? Ficou somente coeficientes inteiros. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos repetir o que sobrou. 480X. Já vou passar esse 480 para o primeiro membro, fica menos 480X. Vou passar o menos 2.400 para o primeiro membro, para igualar a zero. 2.400 menos 1.200, menos 8X quadrado, mais 40X, igual a zero. Portanto, vamos organizar essa equação do segundo grau. Então, nós temos aqui, fica menos 8X quadrado, 2.400 menos 1.200, dá mais 1.200, mais 40X, igual a zero. Então, nós temos aqui uma equação do segundo grau, que nós podemos escrever como sendo uma função do segundo grau. f de x, igual a zero, f de x, igual a essa função. Essa função aqui, eu já coloquei igual a zero, porque no próximo item, eu vou resolver essa equação. Mas é uma função do segundo grau com coeficiente negativo, como o próprio enunciado está dizendo. Onde a é menor que zero, então, f de x é isso aqui. Ele quer saber o valor do x para que esse valor seja máximo. Lembrando que esta função tem a concavidade voltada para baixo. Portanto, ponto de máximo. A questão só solicita o valor do x. Então, ele quer saber o vértice, que é dado por uma formulazinha. Agora, vamos responder este item. Observe, aqui é x, aqui é 2x, portanto, esta equação aqui está errada. Então, item 25, errado. Item 26, vamos achar o x do vértice. Como nós tínhamos dito, o x do vértice é dado por uma expressãozinha. Como o a é menos 8, esta função f de x tem um ponto de máximo. Então, de novo, pessoal. Isto aqui é uma equação do segundo grau, que é uma função f de x do segundo grau. Ele quer saber o valor do x para que esta função tenha o ponto de máximo, que é dado, então, por essa expressãozinha. menos b dividido por 2a, onde b é 40 e a é menos 8. Então, substituindo, temos 40, aqui é o menos da formulazinha, dividido por 2 vezes menos 8. Isto aqui vai dar menos com menos dá mais, 40 dividido por 16. Como está em forma de fração, eu vou dividir, simplificar esta expressãozinha aqui, ou esta fração, por 8. Simplificando por 8 dá 5 e aqui dá 2. Portanto, o x do vértice é 5 meios. Logo, este item 26 da questão da banca Sebrasp está certo. Agora, vamos para a questão número 27. Nós vamos agora resolver esta equação do segundo grau, para achar o número de funcionários que nós designamos de x. Então, vamos lá. A cota de cada um dos empregados em situação financeira difícil foi superior a 15 reais. E a cota de cada um dos demais foi inferior a 45 reais. Este item está errado ou está certo? Vamos, então, resolver a equação do segundo grau, para encontrar o valor do número de empregados. Vamos dividir esta equação por menos 8. Para ficar positivo, facilita o cálculo nosso. Então, vai ficar x² menos 5x menos 150. Tiramos o Δ, que é B2 menos 4ac. Então, nós temos menos 5² menos 4 vezes 1 vezes menos 150. Então, nós temos 25 mais 600, que vai dar exatamente 625. Vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, que é dada pela expressão menos B, mais ou menos raiz quadrada de Δ dividido por 2A. Raiz quadrada de 625 é 25. Então, nós temos duas raízes. Uma primeira raiz, pegando com esse sinal positivo. Então, x vai ser 5 mais 25 dividido por 2. daqui tiramos que x é 25 mais 5 dá 30, dividido por 2, 15 funcionários. A outra raiz, pegando com sinal negativo aqui, fica 5 menos 25 dá menos 20, dividido por 2. Como o número de funcionários representado por x, esse valor aqui está excluído. Olha a minha carinha triste aqui. Então, quantidade de funcionários, 15. Agora, vamos verificar se este item está correto. A cota inicial, nós vimos que é dada por essa expressãozinha. 480 dividido por x. x representa o número de funcionários. Então, a cota inicial será 480 dividido por 15 dá 32 reais. Agora, vamos verificar. Os que estavam em dificuldade financeira, pagariam metade. Então, os empregados com situação difícil, pagarão cada um 32 reais dividido por 2. 16 reais. Os demais empregados pagarão os 32 reais mais 8 reais. Portanto, pagarão 40 reais. Então, vamos analisar. Os candidatos, os empregados com situação difícil, pagaram superior a 15 reais. Correto. E a cota de cada um dos demais foi inferior a 45. Correto. Deu 40. Então, esta questão aqui está certa. Coloquei aqui do lado, mas aqui seria exatamente aqui. Questão bem recorrente em concursos elaborados pela Fundação Sebrasp. Então, vocês que prestarão concurso da Banca Sebrasp, muito cuidado. Esta questão foi solicitada pelo amigo Caio, que solicitou que nós fizéssemos esses comentários da questão 25, 26 e 27 de um concurso anterior da Banca Sebrasp. Gostaram? Então, faça a inscrição no meu canal. E se você está interessado em receber as demais notificações das videoaulas de matemática para o concurso da Petrobras, que será realizado no dia 30 de abril, ativem o sininho. E se vocês gostaram, não esqueçam, dá um like, porque isto é muito importante para o crescimento do meu canal. E eu agradeço demasiadamente os que estão dando like nas minhas videoaulas. E se você está estudando para este concurso, ou para um outro concurso que está sendo realizado neste ano de 2023, acessem a playlist Concurso Petrobras, Banca Sebrasp. O link está na descrição desta videoaula. Um grande abraço a todos, em especial ao amigo Caio. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas. Obrigado.